Olá, hoje estamos à conversa com Vítor Gomes Pereira, ministro da Comunicação Social da República de Guiné-Bissau, um convidado especial que nos falará sobre o que é que está a acontecer na comunicação social global, mas também nos seus projetos locais para Guiné-Bissau, assim como, como sempre, uma conversa sobre quem é, de onde vem e para onde vai. Vítor, é um prazer, antes de mais, tê-lo aqui comigo neste programa. Fale-me um bocadinho do Vítor. O Vítor nasceu na Guiné-Bissau e por lá ficou durante uma boa temporada. O Vítor nasceu mais exatamente no sul da Guiné-Bissau, filho de um modesto comerciante, empregado comercial aliás, e no ano de 1953, parecendo que não tenho 64 anos. E desde muito cedo, pela não existência de uma escola primária na cidade natal, que se chama Caffine, na região de Tombali, os meus pais enviaram-me para Bulama para iniciar os estudos primários, onde fiquei até o terceiro ano e depois, devido ao reconhecimento da luta de libertação nacional, para uns e guerra comuniária para outros, tivemos que ir, a família toda, mudar-se para Bissau. Em Bissau termino os estudos primários, entro para o liceu, depois do liceu, enfim, vim muito cedo para Portugal aliás, depois do liceu, para terminar os estudos liciais em Lisboa. Acaba-se a guerra, volto para Bissau e, poucos anos depois, enfim, pronto, volto de novo para Lisboa para começar os estudos em Direito. Estudou Direito até ao terceiro ano e depois decide que não é essa a sua carreira. Exato Direito porque, enfim, o meu pai gostava muito que estudasse Direito, enfim, pronto, gostaria de ter um filho doutor, que eu não gostaria. Mas, de facto, eu descobri muito cedo que não é a minha vocação e, enfim, pronto, também dificuldades várias, porque na altura já era um homem com responsabilidades matrimoniais e familiares, portanto, e naturalmente que tinha que estudar mesmo à noite dificuldades, conciliar os estudos e a vida profissional. E a descoberta de que não tinha vocação para aquele curso, de facto, fez com que eu parasse de estudar esse Direito e enverdasse pela comunicação. Comunicação, a sua paixão da vida inteira. Essa paixão nasce cá em Portugal, nasce na Guiné. De onde é que veio o bichinho da comunicação social? Essa paixão nasce na Guiné desde os primeiros anos de independência. Fomos os primeiros quadros recrutados para a Rádio Fusão Nacional, a chamada RDN até hoje, e essa paixão nasce daí, de facto. E eu fiquei com o bichinho, como diz e bem, até hoje, enfim, ligado à comunicação social. Eu falei do bichinho porque há o termo do bichinho da rádio, que quem faz rádio para sempre fica apaixonado por ela. Sente saudades do microfone e do estúdio a falar para milhares, a falar ao ouvido de milhares de pessoas? É verdade. De facto, há uma saudade, naturalmente, mas como deve calcular, também há os mãos novos. Há que, enfim, dar-lhes oportunidade para que se continue. O que é que nota, voltando à rádio, o que é que nota da evolução do formato? Eu, por exemplo, eu estudei comunicação e sei que a rádio dos anos 50, 60, 70, era uma rádio muito diferente da que temos agora. Um respeito pelo ouvinte, um cuidado na escolha musical, hoje é muito mais comercial. Nota isso também? Vou falar da realidade do meu país neste aspecto. Há uma grande novidade no que diz respeito, sobretudo, à própria democratização da rádiofusão. E que é um aspecto, para mim, extremamente interessante. Embora, enfim, pronto, não há bem que não venha com os seus inconvenientes. A própria democratização também vem com os seus males, que é... Eu acho que não há demasiada nem pouca democratização. Há uma excessiva utilização abusiva das antenas para, em nome pessoal ou em nome de grupos, enfim, fazerem-se coisas que, de facto, não são muito aconselháveis. Nomeadamente, enfim, devassar a vida alheia e insultos e por aí fora. Mas, enfim, são fenómenos que mal se podem evitar. De rádio. De rádio. Passa para a televisão. Exatamente. Pouco tempo na rádio, diga-se de passagem. Antes passo para a imprensa escrita, aqui em Lisboa, numa revista que se chamava, na altura, Notícias de... Depois regresso à Guiné e vou diretamente para a televisão. Na televisão, como pivô? Como pivô, inicialmente, e depois vários outros escalões, enfim, porque a televisão também precisava e tenho alguma experiência em termos comerciais, passo para a direcção comercial e depois, pronto, volto novamente para Lisboa. A minha pergunta agora é um bocadinho sobre a comunicação social e sobre os tempos que vivemos hoje. Acha que cada vez mais a economia está a ser a censura da comunicação social? Bom, repare, sobre esse aspecto, de facto, há um debate muito grande, mas a realidade é essa. É como diz, quer dizer, há que viver, as pessoas têm que viver. E eu creio que, de facto, a economia quase que sequestrou um bocado a liberdade de comunicação. Porque pela simples razão de que, efetivamente, os jornais, os órgãos de comunicação têm donos e os donos, muitas vezes, a maior parte das vezes, aliás, regem-se por lógicas mais mercantilistas do que propriamente por lógicas, enfim, comunicacionais, enfim, da liberdade de imprensa, as pessoas terem o direito de comunicar da forma como bem pensam e entendam. Muitas vezes isso choca com os interesses comerciais que regem os próprios órgãos de comunicação social. bom, penso que daí é que, enfim, há uma certa tendência, aliás, que se verifica nos países ocidentais, cada vez mais, a influência da economia, da alta finança, nos editoriais, nas linhas editoriais dos vários órgãos de comunicação social. Quanto a nós, o que se verifica na exigualidade do próprio mercado é que há uma tendência dos políticos, dos nossos políticos, manipularem, ou tendência para quererem manipular os órgãos de comunicação social em benefício próprio? Essa questão da política na comunicação social eu gostaria também de lhe colocar, porque, como sabe, nós temos que preparar uma ficha de produção para entrevistas e é muito difícil encontrar informação sobre a Guiné-Bissau. Eu diria que existe quase um manto de afastamento entre a Guiné-Bissau da comunicação ocidental, ou pelo menos da portuguesa. Sente que existe uma tentativa de afastar um bocadinho o que está a acontecer de lá para cá? Repare, o que tem acontecido, nomeadamente, nos órgãos de comunicação social de Portugal é uma excessiva amostra da Guiné do que é, dos aspectos que não são mais felizes. E isso, naturalmente, afasta, faz com que as pessoas não se interessem. É curioso que... Bom, o jornalismo não vive essencialmente do sensacionalismo, mas... Gosto dessa visão otimista. Mas acontece que, curiosamente, em quase toda a imprensa, nomeadamente a oficial, a RDP, mostra de forma sistemática apenas os aspectos que não são os mais felizes. E é curioso, quer dizer, é curioso que uma linha editorial insista nessa visão. Quando, enfim, as pessoas, como devem calcular, as pessoas vivem na Bissau de forma alegre, de forma... Não é só política, a Guiné não é só política. Você vai à Bissau, aos vários pontos da Guiné-Bissau, você terá a oportunidade de conviver e de estar à vontade como em nenhum outro país da sub-região, por exemplo, sendo estrangeiro. Sempre convive com as pessoas, anda na rua, nunca é assaltada, nunca é. E há manifestações, há liberdade de estar e de ser que não é visível noutros países da sub-região. Ninguém morre em manifestações políticas, ninguém é maltratado, ninguém... Não acontece nada. As pessoas fazem e dizem aquilo que querem e bem entendem. E quais é que eram as notícias que deviam chegar à imprensa ocidental do que acontece em África? Não, independentemente. Há que dizer a verdade, há que relatar os factos como eles são, naturalmente. Enfim, não estou aqui a tentar nem pouco mais ou menos dizer que se deve, enfim, branquear as notícias. Agora, o problema que se põe é que deve-se ouvir, deve-se dar oportunidade ao chamado contraditório. Ouve-se A, deve-se ouvir o B. Mas não, sistematicamente. A imprensa, enfim, passa a vir a relatar os nossos golpes de Estado, as nossas crises cíclicas políticas e não fala do aspecto quatidiano bom do povo guineense, da bondade, da afabilidade, daquilo que é bom do povo guineense, daquilo que nós fazemos de bom. Ninguém relata isso. Ninguém. A Guiné-Bissau, eu sei que está a passar por um período de transformação, não só política mas também económica. Sei que há agora uma grande aposta. Penso eu no turismo, de dinamizar todas aquelas ilhas e fazer, provavelmente a Guiné-Bissau, um bocadinho a Tailândia da África, diria eu, do que entendi. Qual é que é a estratégia para comunicar isso junto dos povos interessados nesse turismo? De facto, e diz bem, temos 88 ilhas, a maior parte delas inclusivamente inabitadas. Há uma tendência na revalorização, aliás este governo está empenhado nisso, com o meu colega, o senhor ministro Fernando Vaz, em dar a conhecer ao mundo as potencialidades turísticas dessas ilhas, para que, de facto, as ilhas também saiam um bocado de isolamento a que foram votadas durante muitos anos. E já se deram primeiros passos nesse sentido. Daqui a pouco tempo teremos uma companhia aérea a abastecer as ilhas, já há a fazer pontes quase que semanais ou diárias de transportes marítimos que não havia, já há nesse sentido. E, enfim, pronto, a pista de aviação de Bubac, que é a principal ilha de acolhimento, já está a reabilitar, acolhe-lhe aeronaves constantemente, que vêm de outros países. Não só, o próprio continente também, enfim, em termos do chamado turismo de caça, turismo de observação, enfim, há uma potencialidade muito grande, há que explorá-la. Há, pura e simplesmente, que dar a conhecer ao mundo que, de facto, na Guiné-Bissau também existem outras potencialidades. Estou a ver um ministro apaixonado pelo seu país e foi essa paixão que fez o jornalista alargar o jornalismo e dedicar-se à política? Também, também, por um lado. E, por outro lado, sim, naturalmente, repara, eu estou na política há muitos anos. Houve fases menos felizes e creio que, neste momento, o partido que eu represento está numa fase extremamente boa e, naturalmente, quando se está naquela fase boa, há que aproveitar aquilo, pôr em prática as nossas ideias e, nomeadamente, enfim, mostrar ao mundo e às pessoas que, de facto, a Guiné-Bissau existe e está no mapa e é recomendável. Como é que foi essa transferência do jornalismo para a política? Houve um convite? Era uma coisa que já lá estava dentro? Sabe, não se pode largar o jornalismo, aliás, tanto mais que ainda continuo na área da comunicação. Sou o porta-voz do meu partido, o PRS, Partido da Inovação Social, e é o segundo maior partido desde as últimas eleições. E não larguei, não larguei todo, ainda estou metido na comunicação do partido e, naturalmente, a fazer algo na política da comunicação do governo para que, de facto, enfim, saiamos daquela situação de marasmo e de falta de formação, falta de equipamento, um pouco falta de tudo em termos da comunicação social, do Estado. E é esse o meu papel, enfim, valorizar, fazer com que as pessoas se sintam apetrechadas daquilo que é o melhor que há para exercerem as suas profissões. A passagem, como é que aconteceu? Foi um convite de alguém? Foi começando a perceber-se que havia uma necessidade de ajudar de outras formas a população? Porque a política é a ciência que leva ao engrandecimento da sociedade. Já lá estava... Não, também este bichinho da política, se chamemos-lhe assim, existe desde muito novo. Desde que jovens da cidade nos apercebemos de que, efetivamente, há uma tentativa de renascer do homem guineense, simbolizado na luta à libertação, enfim, existe. Nós, muito novos, apercebemos de que, efetivamente, o país precisava da nossa contribuição para que, de facto, possamos fazer algo por ele. Mas existe desde muito novo, desde os meus 17 anos que ando, digamos assim, de uma forma ou de outra na política. Vejo um homem extremamente ocupado em muitas coisas ao mesmo tempo, não querendo entrar em muitos detalhes. Mas sei que é pai de quatro meninas, quatro senhoras, umas mais meninas, outras mais senhoras. Como é que isso complicou a agenda do pai e do homem de família com o homem público, com o homem político? Há tempo para tudo. Aliás, acrescente mais quatro detinhos. Não, arranja-se tempo, naturalmente. Nesse aspecto eu diria que sou um homem feliz. Não, tenho tempo, tenho, efetivamente, repare que a política ocupa-nos um tempo, de facto, mas também tem que se compatibilizar as duas faces. As senhoras, as minhas senhoras, as minhas meninas, já estão crescidas, sobretudo as primeiras duas, já são senhoras de família constituída. As outras duas ainda estão a estudar, mas, pronto, são... Há que contabiliza-se, compatibiliza-se o tempo para dar a atenção de vida. E alguém seguiu a carreira do pai, quer da comunicação social, quer da política? Há uma segunda, que não a comunicação social em particular, mas a vida artística, é a cantora. Aproxima-se da cultura e comunicação, enfim, pronto, se é que se pode dizer. Cantora lá, cantora cá? Olha, foi cantora cá, mas depois mudou-se para lá e... E por lá está entrado a trabalhar. Qual é que é o projeto que ficou por fazer, senhor ministro? Olha, o projeto, o grande projeto que ficou por fazer é exatamente a comunicação social do Estado. Repare, há cerca de 27 anos existe televisão na Guiné-Bissau, a única televisão. Mas, infelizmente, como deve calcular, para acompanhar a tecnologia há que permanentemente promover formações e acompanhar em termos de reequipamento constante. Isso é uma situação que, de facto, por causa das nossas crises cíclicas, nunca prometeu que um governo fosse capaz de erguer isso, pôr em marcha esse projeto. É o meu projeto, digamos que, peço a Deus todos os dias para que, de facto, me dê forças para que continue em pé este projeto de reequipar, de dar formação aos jornalistas públicos, tanto públicos como privados, e de forma a fazer com que os nossos jornalistas estejam apetrechados daquilo que de melhor há para levarem a cabo, a bom porto, o seu trabalho. Essas dificuldades, elas foram pelas crises políticas, como falavam, como falava há pouco, ou há outros impedimentos para o sucesso, quer da televisão pública, quer da televisão privada na Guiné? Dos órgãos privados, de uma forma geral. Não, repare, uma rádio, enfim, é relativamente mais fácil e mais, enfim, mais económica em termos de equipamento. Ora, o grande problema que nós temos, de facto, é a formação dos nossos jornalistas. Para que, repare, um homem formado, um homem com uma determinada habilitação na sua área de trabalho, não é facilmente manipulável. É o grande problema que nós temos neste momento nos órgãos de comunicação social, de uma forma geral. Os políticos têm a tendência de manipular, fazer com que, efetivamente, os jornalistas, enfim, vão ao encontro das suas ideias. E é natural que eu, consciente dessa visão, tenha como preocupação máxima fazer com que os jornalistas estejam cada vez mais apetrechados de instrumentos que lhes permitam fazer um trabalho isento, um trabalho, enfim, mais independente, mais autónomo. O que não é tarefa fácil, mas, enfim, nós estamos exatamente para fazer isso. Eu estava aqui a ver nas minhas notas, eu presumo que a Guiné tenha cerca de 1 milhão e 500 mil habitantes. 700, mais ou menos. 1 milhão e 700 mil habitantes. É um mercado relativamente pequeno para os custos da televisão. Como é que diluem? Existe publicidade? Existe já um mercado? Exato, existe. Existe publicidade. Além de um contrato, chamem-me assim, um contrato de programa com o governo, que ainda não existe em termos formais, mas existe na prática, o Estado, enfim, financia algumas necessidades, nomeadamente salariais, da televisão, e a televisão, enfim, vai buscar a outra parte na atividade. Não, exatamente, nos privados. Essa é uma questão que tem estado a afetar os canais de televisão no mundo inteiro. Esta ligação entre esta espada de dois gumes, que é a publicidade da parte governamental, e a isenção que é pretendida aos canais. Nota que estes últimos anos, com a eleição do Trump, com esta questão agora com a Le Pen, acha que os governos têm sido um bocado geridos ou levados à gestão pelos órgãos de comunicação social e pelos economistas? Repara, como sabe, são situações interligadas, para não dizer intrínsecas. O governante precisa da comunicação social, assim como o próprio comunicador também precisa de pôr notícias no ar e por aí fora, e precisa, e o mais sensacional e o mais marcante são os aspectos políticos, que determinam o dia a dia do cidadão, enfim, desde logo por causa da própria economia. Enfim, são situações que estão de tal forma ligadas que não... Há sempre tendência, através da comunicação política, tentar manipular ideias, e vice-versa às vezes. Mas eu não vejo um jornalista a querer influenciar, enfim, a poder influenciar, inclusive, o governante. Mas, agora, o contrário, o governante a querer influenciar as suas ideias, aliás, a querer pôr as suas ideias à ação, através dos órgãos de comunicação social, para além de ser tentadora, enfim, está ali à mão de semear, não é? As pessoas, naturalmente, sabe que o homem é de tentações, não é? E o ministro da comunicação social, como é que... Eu compreendo que às vezes nós conseguimos ver, para além do que está a passar no pequeno ecrã, porque nós sabemos como é que funciona, como é que é para o ministro ver essas jogadas acontecerem? Não digo na Guiné, mas digo na comunicação internacional, ver aquelas coisas que nós sabemos, que sabemos que aquilo é programado para ser assim, como é que se vê? Repare, quer dizer, eu percebo a sua pergunta, não estou isento, estou a ver coisas que, de facto, não têm muito a ver com aquilo que eu poderia chamar de jornalismo, tento, na medida possível, nomeadamente o meu país, tento, na medida possível, aconselhar, dar a minha voz relativamente a estas questões, mas é uma luta hercúria, não é fácil as pessoas perceberem, porque, desde logo, o jornalista tem também as suas necessidades. E, enfim, pronto, é onde se torna, de certo modo, vulnerável às tentativas de manipulação da parte dos poderes públicos. Falava há pouco da importância da formação dos jornalistas para uma nova geração de comunicadores. Na Guiné já existem cursos de comunicação social? Continuam a procurar noutros... Existem, existe já, a faculdade, a lusófona, tem uma faculdade, tem uma parte da faculdade nessa área, mas é insuficiente, repare, porque é insuficiente dado a própria, o impacto que os outros jornalistas que não são formados constituem, o impacto que eles têm na própria vida social das pessoas. Por isso é que formação, formação, mais formação, para mim, é a prioridade das prioridades. Nós falávamos há pouco que esta democratização destes conteúdos pode ser levada para um lado positivo ou para um lado negativo. A facilidade de poder comunicar cultura, mas também essa questão do anonimato pode ser um problema. A dinamização cultural, através da televisão, ou da internet, ou do que seja, o que é que se está a fazer para promover a cultura guineense no mundo? Mirei muito pouco em termos de televisão. Nós temos tentativas, através das redes sociais, temos a Rádio, neste momento a Rádio Nacional, está de facto na rede social, a Agência Nacional de Notícias também está na rede social, mas a televisão, enfim, por razões técnicas, e sobretudo por razões técnicas, porque o débito da internet guineense ainda é relativamente fraco, apesar dos sociais chamados 4Gs, mas é relativamente fraco. E os custos, porque repara, temos que mobilizar jornalistas para esse departamento, e porque os abusos prestam-se muito a esta situação, ainda temos que estarmos com passos muito tímidos nessa área. Conte-me um bocadinho a mim e aos nossos telespectadores, o que é que se vê na televisão guineense? O que é que compra um formato de estrangeiros, é muita produção própria, como é que funciona? Pouca produção própria. A televisão guineense, infelizmente, ainda tem conteúdos incipientes, não há uma produção nacional digna desse nome, fora alguns programas, enfim, de reportagem, mas muito pouca. E devido à própria exiguidade de... Aliás, a própria tecnologia que é usada, é extremamente antiga, os meios são poucos, ainda temos muito pouca produção nacional, mas a nossa televisão, a grelha, é generalista, de certo modo. Os noticiários ocupam, os noticiários, a música, o entretenimento, ocupam grande parte da... O que é que é o líder de audiências na Guiné-Bissau por estes dias? Quem é? Quem é? Ou que programa? As rádios, as rádios. E em televisão, qual é que é o programa mais visto? Por causa da nossa própria... São as telanovelas. Compram brasileiras, mexicanas... Brasileiras, mexicanas e portuguesas também. Portuguesas também? Que ver. A próxima pergunta era mesmo sobre isso, sobre a língua. Eu sei que a Guiné tem a fala, uma das línguas oficiais é o português, mas penso que o francês também é muito disseminado por certas partes. Bom, repara, por razões até, enfim, óbvias. Históricas? Não, óbvias, porque não estamos fora o mar, estamos rodeados de países francófonos. Enfim, para comunicação... A maior parte dos quadros guinenses têm que falar francês, estamos inseridos em comunidades económicas e outras na sub-região, temos necessariamente, somos dos poucos, fora Cabo Verde, somos dos poucos ali na zona que fala o português. Por estas razões de necessidade e de contacto permanente... Mas na televisão é em português? Não, televisão é em português. Em português? É, oficial em português. Em português e nas línguas nacionais. Aliás, a língua francesa não é oficial. É devido a necessidades, enfim, estratégicas... E económicas. E económicas. Sr. Ministro, temos estado a falar do seu passado, do presente da televisão guinense, mas tem estado em Lisboa ou tem estado em negociações por causa do futuro da televisão guinense. O que é que anda a acontecer? É assim, em boa hora conheci o Sr. Apóstolo, eu diria até que foi obra de Deus, em Lisboa, foi-me apresentado e na sequência da qual, da apresentação, nós tivemos uma conversa sobre uma das áreas em que a Igreja Maná também se debruça, que é a área da comunicação social. Eu soube, através do Sr. Apóstolo, portanto, Jorge Tadeu, que a Igreja Maná também tem canais de televisão e de rádio. Dedica-se, portanto, também a essa atividade. Razão pela qual, enfim, também expliquei das grandes dificuldades que nós vivemos neste momento, porque há 27 anos que não se fazem investimentos a sério na área, do nosso atraso tecnológico e das grandes dificuldades que nós temos para cobrir o país em termos de televisão, nomeadamente. Falava-me há pouco em off de algumas dificuldades, até me contou algumas histórias. Para explicar um bocadinho aos nossos telespectadores, qual é que é o ponto de situação da televisão pública hoje? Repare, as máquinas são de tal ordem obsoletas que muitas vezes os nossos jornalistas, eu diria bravos jornalistas, vão fazer reportagens e não têm a certeza de que, na realidade, eles fizeram imagens. E está a haver a frustração que não é, não só para o próprio jornalista, como também para a própria pessoa que foi, enfim, entrevistada e por aí fora. Imagino que vai-se fazer uma entrevista a um Presidente da República, ou a um Primeiro Ministro, ou vai-se fazer uma reportagem ao Palácio da República, ao Palácio do Governo, e não aparecem imagens. Ou às vezes aparecem imagens, mas não aparece o som. É só para lhe dar uma imagem daquilo que na realidade nós vivemos. São, dizia-me há pouco, 27 anos de... 27 anos de... Não investimento. De não investimento. É um equipamento obsoleto, ou praticamente a falecer. E, por exemplo, uma televisão daquelas que é suposto cobrir um país, só tem duas câmaras, do exterior, de reportagem. Portanto, o drama, vivemos um autêntico drama. Contava-me que até que são de cassete, e eu gostava de explicar aos nossos telespectadores que é um formato de edição completamente diferente, porque tem que se passar de uma cassete para a outra, pequenos pedaços, de modo a que ele fique uma peça única, mas é uma tecnologia completamente ultrapassada, não há outra maneira de dizer. E esta é a realidade que o Sr. Ministro está a tentar mudar, criando uma parceria com um parceiro também da Curiagos TV, que é a Igreja Maná. Exatamente. É a possibilidade que se abra, de tal maneira que, logo que tivemos esta conversa, eu não hesitei um segundo sequer a convidar o Sr. Apóstolo a Bissau para conhecer a nossa realidade, e logo. Onde ele esteve recentemente, uma visita comum. Exatamente. E o Sr. Apóstolo me pareceu um homem extremamente empenhado, foi lá de uma forma incansável, procorreu as nossas instalações todas, de rádio, de televisão, e no fim do qual nós tivemos a oportunidade de falar, de novo, e em que ele se ofereceu a apoiar-nos e a ajudar-nos, tanto tecnicamente como, enfim, em termos de formação. E é exatamente como também me trouxe a Lisboa, para vermos se firmamos um acordo de cooperação, um documento protocolar, que nos oriente para o futuro da nossa cooperação. Mas, desde logo, enfim, sem querer pôr o carro à frente dos bois, eu apercebi-me de que, na realidade, há uma grande vontade de ajudar e que, enfim, pronto, seremos ajudados. E, graças a Deus. E há alguma coisa que possa acrescentar, ou ainda estamos numa fase muito... Não, eu não me atreveria a fazer. Eu acho que sim. Sabe que eu tenho que tentar, isto faz parte do entrevistador. É, naturalmente. Não, não estamos a... Eu creio que posso dizer que nós estamos no bom caminho. Uma das coisas que falámos há pouco era que a própria Guiné está a transformar o seu formato de televisão. Vai, por questões de regulamentos internacionais, vai converter-se para a TDT. Exatamente. Fale-me um bocadinho desse projeto e da importância desse projeto também para dinamizar o mercado televisivo. Olha, com o empreendimento do Sr. Apóstolo, creio que nós vamos dar um salto qualitativo na televisão apenas, não é? Mas há outros... O projeto da televisão digital terrestre abranja outras áreas, com alguns países amigos, nomeadamente a China, Portugal, enfim, há países que estão interessados e que, naturalmente, nos virão apoiar através daqueles procedimentos, administrativos normais que são feitos. Mas devo dizer-lhe que nós estamos numa fase extremamente avançada para a conclusão desse desígnio. E creio que, aliás, também não temos outra hipótese se não fecharmos esse dossiê até julho, este julho próximo, que é a altura em que, de facto, nós teremos que fazer o apagão exigido pela União Internacional das Telecomunicações. E com o advento da TDT podemos esperar novos canais a operar na Guiné? Sim, sim, naturalmente. Em vez de termos, enfim, em vez da televisão pública ter o monopólio, teremos outros canais. Aliás, até porque a lei, a própria lei também, mesmo que a televisão é cara, enfim, as pessoas não se vão ocupar da produção, ao mesmo tempo, e da difusão. Mas agora, com o advento da TDT, creio que, enfim, torna-se muito mais fácil as pessoas que queiram, os operadores, enfim, pronto, alinharem-se para pedir as respectivas licenças. E a televisão estaria capacitada para converter-se para a TDT no formato atual? Ou iria sempre necessitar de... De apoio, naturalmente. De transformação tecnológica. De transformação tecnológica. E um dos apoios que nós estamos a pretender, enfim, desenvolver, é um dos apoios que nós estamos a pretender desenvolver convosco. Senhor Ministro, estávamos a falar, e eu gostava de falar o que nós falámos em off, aos nossos espectadores acerca da Guiné, porque há tanta coisa que nós desconhecemos, é uma cidade renovada, com um grande aumento populacional, uma cultura nova, tanta coisa a acontecer. Diga-me um bocadinho, como é que está Bissau hoje, 2017? Olha, Bissau é... Devo lhe dizer que em 1975, Bissau era uma cidade pequenina, mas com 50 mil, pouco mais de 50 mil habitantes. E hoje em dia, naturalmente, devido ao próprio desenvolvimento, ao longo dos 40 anos, houve um desenvolvimento extremamente acentuado, que fez com que as populações... Bissau se enchesse de mais populações, na ordem dos 400 mil, mais ou menos, almas que vivem em Bissau. Bom, este boom demográfico acarreta variadíssimos problemas, como deve calcular, de ordem saneamento, enfim, urbanístico e por aí fora. Não sou especialista, mas, enfim, desde logo percebemos, à vista desarmada, que de facto há montes de problemas que acarretam toda esta, enfim, esta amálgama de situações extremamente complicadas. Por isso, mas nem por isso, as pessoas baixaram os braços, quer dizer, a idilidade e o próprio governo têm-se ocupado, através da cooperação internacional, têm-se ocupado em dar satisfação às pessoas, por exemplo, não temos uma cidade suja, temos uma cidade, não digo que seja o topo da limpeza, mas de qualquer forma temos uma cidade completamente dentro dos parâmetros normais de saneamento, por um lado. Por outro lado, enfim, e a necessidade de aproximarmos-nos ou reaproximarmos-nos cada vez mais dos padrões que nós tínhamos antigamente, é visível, desde logo, é uma cidade que eu aconselho a visitar. Eu fiquei curiosíssimo, eu vi algumas imagens, não sei se vamos conseguir passá-las nesta entrevista, mas eu vi algumas imagens e o Bissau está muito bonito, está muito modernizado, mas falávamos de outras dificuldades que enfrentavam a nível de saúde pública, que ainda hoje é um problema? Sim, bom, isso, como sabe, enfim, toda aquela zona célica sofre, parece-se, de grandes problemas endémicos, desde logo por causa do SIDA, que é mundial, enfim, ligeiramente mais acentuado nas nossas Áfricas, nos países menos desenvolvidos, a tuberculose, que reapareceu em força em quase todo o mundo, e particularmente nós temos lá um flagelo grande em termos de uma epidemia extremamente particular, que é o paleolismo. Mas, com a ajuda da Cooperação Internacional, com agências que se dedicam a este tipo de atividade, nós temos estado a fazer um combate muito sério, para lhe dar uma ideia, por exemplo, existe uma agência especializada na luta contra o SIDA. E os resultados têm sido muito animadores? Muito, 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 neste aspecto, creio que o governo, não o meu, quer dizer, este governo em particular, mas já há uns anos a esta parte, vê-se, a olhos vistos, a erradicação... Destas doenças infectocontagiosas. Porque também, como deve calcular, a erradicação destas doenças não basta apenas combatê-las mas, dessa forma, há que, naturalmente, educar as populações para a prevenção. Essa era a próxima questão, a educação. O Sr. Ministro falava-me que é um orgulho a educação estar a prosperar nas várias províncias do país. Sim, apesar das grandes dificuldades que nós vivemos, nomeadamente no concernente ao investimento na educação, e mesmo com as ajudas internacionais e tudo, devo dizer que, desde a independência, esta parte, repara, é um orgulho, acho que, e daí a razão da independência, as pessoas estarem, enfim, quando, na época colonial havia muito poucos quadros, neste momento, nós temos, não digo quadros a mais, mas temos quadros que bastem. Agora, o problema é continuarmos a produzir, não só em quantidade, mas em qualidade e, sobretudo, de forma especializada. Poderei dizer que, enfim, a tendência para a juventura é ir para engenheiros, para doutores e por aí fora. Quando, na realidade, nós precisamos é de eletricistas, é de liceus técnicos que possam formar gente capaz de fazer aquilo que é necessário fazer no dia dos técnicos. E temos falta, de facto, nessa matéria que temos falta. Essa questão dos termos técnicos volta-nos um bocadinho ao que falávamos há pouco, do início da nova televisão guineense. E esta formação, eu falava no pré-intervista, que a televisão é um sonho para os jovens europeus. Muitas vezes toda a gente quer filmar com o seu próprio telemóvel, toda a gente quer produzir conteúdo e transformar a sua vida, a sua nação, através de conteúdos televisivos ou multimédia, vamos alargando o termo. Acha que esta nova aproximação à televisão e trazer a televisão guineense para o século XXI vai efetivar um boost cultural? Bom, repare, sim, creio que sim, porque desde que... Aliás, a característica da própria digitalização vai fazer com que haja mais produtores. e maior difusão e maior número de conteúdos, o que neste momento não se verifica porque nós temos uma única televisão. É onde tudo vai afundilar. Creio que sim, creio que tem razão, que os jovens da Guiné também não fogem à regra, como todos os jovens de todo o mundo. Desde logo também por causa da música, do aspecto cultural. Toda a gente quer cantar, quer mostrar as suas qualidades artísticas e, de facto, não há assim muito para onde escolher. Mas com a digitalização, creio que sim, creio que os jovens terão maior espaço para demonstrarem aquilo que valem. Este aumento de conteúdos poderá também fazer muito pelo turismo, que é uma das novas dinâmicas da Guiné? Exatamente, poderá, não só, aliás, nas várias vertentes do turismo, energético, mar, enfim, lazer, fazer com que, de facto, conheçamos as tais 88 ilhas que ninguém conhece e que são, de facto, ilhas maravilhosas, o arquipélago dos bijagostos. A postar na imagem, a postar na gastronomia, a postar na cultura, na música, nos saberes e nos sabores. O senhor ministro não me deixaria escapar sem as pessoas. Exatamente, sobretudo nas pessoas que são extremamente afáveis, simpáticas e o Guiné-se é de fácil contacto e de proximidade. Exatamente por causa disso é que eu convidaria as pessoas a conhecerem para contrariar a tal imagem negativa que muitas vezes tem sido passada, contrariamente àquilo que nós vivemos no dia a dia, no cotidiano, o povo guinense é um povo pacífico, um povo afável e que gosta de conviver com outras, com gente de outras latitudes. É uma luta injusta, não é? Ter uma televisão parada há 27 anos e ver as outras televisões a dizerem coisas que às vezes nem são assim tão verdade. Exatamente, é, 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 mas repara, cabe-nos a nós inverter essa situação, como deve calcular, a linha editorial, quem quer que seja, tem a ver, qualquer pessoa, aliás, as pessoas respondem pelas suas linhas editoriais. Eu é que tenho que fazer com que, de facto, essa imagem seja contrariada, não fazer com que as pessoas falem bem de mim, eu é que tenho que mostrar o quanto valho. O senhor ministro contava-me que os dois principais fatores económicos ou dinamizadores económicos da economia guinense atualmente são o peixe, através da pesca, e a castanha de caju. Exatamente. Como é que funciona isso para dinamizar toda a massa económica do peixe? O responsável, o grande responsável pelo produto, pelo aumento do produto anual, é a exportação da castanha de caju, embora, enfim, tenha os seus efeitos não muito benéficos, porque, repara, a transformação é muito melhor, dá mais emprego, dá mais isto, mais assim, mas, enfim, pronto, a cultura da industrialização é gradual, não se sai de uma fase para outra sem que, de facto, as pessoas, enfim, tenham máquinas e aprendam e saibam, conheçam, e é uma luta incessante que o governo tem estado a fazer, nomear na questão, nas duas, tanto no pescado, portanto nos produtos aléuticos, como é preciso também transformar o pescado. Voltamos à tal questão dos quadros técnicos. Exatamente, é isso. Por um lado. Por outro lado, o caju é responsável, sim, senhora, porquê? Porque o caju representa, tão somente, aliás, nós somos o sétimo maior produtor, o sétimo maior produtor exportador da castanha de caju. E um dos de melhor qualidade. De melhor qualidade nutricional. E aqui é a pergunta do ex-marketeiro. Por que não comunicar isso cada vez mais e fazer disso uma bandeira da nação? Eu diria que, por culpa, por inação, o que eu, pessoalmente, no meu, eu e todos os meus colegas no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, vamos tentar inverter esta situação, porque é extremamente importante nós falarmos para as pessoas, as pessoas conhecerem-nos. As pessoas não nos podem conhecer se não falarmos. E é isso, as minhas viagens têm a ver com este tipo de captar investimento para esta área, para que o mundo nos possa conhecer. E o Sr. Ministro imagina a Guiné-Bissau daqui a cinco anos como? O meu maior sonho nesse aspecto é que estejamos muito melhor, em termos dinâmicos, que haja paz, uma paz bem consolidada e que haja muito mais harmonia entre os guineenses e, sobretudo, que haja um incremento cada vez mais, que nos possa catapultar para uma situação de maior desenvolvimento. Isto é, que haja maior exportação, que haja a industrialização do caju, por exemplo, que haja a industrialização da castanha de caju, que haja jovens muito mais bem educados, que estejam virados para uma efetiva cidadania e que, na realidade, haja um salto qualitativo em termos políticos e que possamos, até lá, fazer com que as nossas diferenças sejam cada vez menores, para que, na realidade, possamos dar a tal almojada tranquilidade e paz ao povo guineense. Essa paz consolidada e essa tranquilidade, tanto quanto eu sei, vive-se agora com este governo de união ou de aliança de vários partidos? Sim, apesar de tudo, repare, há sempre os descontentes, uma democracia, até é salutar que haja. Só que há um clima, ainda se vive um clima de certo modo crítico porque, apesar de nós estarmos divergentes, nós temos que nos sentar para dialogar e, de facto, eu tenho que reconhecer que há uma falta de diálogo. As pessoas ainda não chegaram a essa fase de entendimento de que, na realidade, apesar de estarmos separados por variedíssimas situações, nomeadamente ideológicas, devemos nos sentar a mesma, porque o caminho, aliás, o objetivo que nós prosseguimos é o mesmo, que é trazer paz e harmonia entre os guineenses. Sr. Ministro, eu sei que o turismo é um sonho do país como forma de dinamização também da economia e como forma de mostrar ao mundo a beleza natural e a beleza das pessoas da Guiné. O clima, a gastronomia, tudo isso, porquê que ainda hoje as pessoas não sabem esse segredo da Guiné? Não foi devidamente mostrar ao mundo. Não foi, nem devidamente, nem pouco mais ou menos. Eu creio que ninguém... A Guiné conhece-se pouco, infelizmente. Mas a nossa obrigação, enquanto governantes, é exatamente mostrar, não vamos mostrar aquilo que não é mostrável, mostrar factos, mas mostrar o lado positivo dos factos. Também, porque, repare, há certa imprensa, não sei porque, naturalmente por interesses desconheço, inconfessáveis, que só elas podem dizer, permanentemente, as linhas editoriais falam permanentemente de problemas que nós vivemos. Mas todos os povos têm problemas. Há povos da CPLP que têm problemas, se calhar, muito mais graves que a Guiné. Mas também cabe ao próprio guiniense mostrar aquilo de bom que existe. É essa a minha grande preocupação e a minha grande batalha. Sr. Ministro, tem sido um prazer estar à conversa consigo. O tempo está a terminar, mas não posso terminar sem lhe entregar aquela Câmara para que a use e convide os nossos telespectadores a visitar a Guiné e a, provavelmente, mudarem a sua vida e trazerem muitas histórias bonitas de um povo simpaticíssimo. A Guiné-Bissau é um país que dista de Lisboa de avião a 3 horas e 50 minutos. A Guiné-Bissau é um país cheio de potencialidades, é um país acolhedor, que tem um povo extremamente afável e eu aconselhava as pessoas que nos ajudassem a desconstruir aquela imagem negativa que foi, que está sendo, enfim, propalada por tudo quanto é sítio. Nós não vivemos situações de convulsões permanentes, nós vivemos em paz, nós somos um povo como o outro, que também almeja a paz e que vive em harmonia e que vive em paz consigo mesmo. Portanto, visitem-nos, invistam no país. Muito obrigado. Sr. Ministro, foi um prazer. Estivemos à conversa com o Ministro Vítor Pereira, Ministro da Comunicação Social guineense. Voltaremos brevemente com outra conversa, para estar à conversa com outro convidado, provavelmente interessante, mas não sei se mais interessante que o Sr. Ministro. Sr. Ministro, foi um prazer e muito obrigado. Obrigado. Até para a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto